Santópolis do Aguapéi está em festa, que começou ontem na Praça Central da Cidade, a maior quermesse da região. A tradicional Festa do Redentor é um evento aberto ao público com entrada gratuita e toda a verba arrecadada será destinada à Secretaria Municipal de Saúde e Assistência Social da cidade. Toda festa boa começa por comidas típicas. Aqui, na Festa do Redentor, não é diferente. Tem pastel, frango a passarinho e assado. É muita coisa boa. O pessoal trabalha super animado. Essa festa é a festa maior e requisitada, popular, muito boa. Quem quiser vir na festa todo ano, pode participar. Está fazendo 83 anos, Santópolis do Aguapéi. E essa cidade aqui foi maravilhosa para mim. A fama da festa é tão grande que atrai gente de toda a região. Essa família veio de Birigui, quase uma hora de viagem. Vem aqui com a família, com os amigos, justamente nessa festa. Mais tarde tem o cantor aí. Um ótimo show. O pessoal está tudo vindo de fora. Tem vários amigos meus que estão vindo para cá, velho. Com certeza, hoje nós vamos tocar, dançar e chorar. É o som de Corujo Mar. Os casais também estavam aproveitando a festa e esperando o show. Vamos ficar com o show, comer um franguinho. Isso aí, tomar uma sorvejinha, né? E você, veio fazer companhia para ele? Sabia da festa também? Sim, a gente procurou se informar, né? O pessoal aqui na região sempre comenta dos shows. E é um show bacana, que a gente nunca tinha visto e tinha vontade também de conhecer. Aí a gente veio. Todo o valor arrecadado é revertido para duas secretarias da cidade. Ou seja, lazer para a população e ajuda para quem precisa. Toda a renda da festa é revertida para o Departamento da Assistência Social e para o Departamento da Saúde. Então, são duas secretarias muito sensíveis, onde com certeza vai atender aquela pessoa que mais precisa, pessoa de baixa renda, pessoa vulnerável. O elenco das Aventuras de Nick e sua turma estava presente e fez sua primeira apresentação. A série As Aventuras de Nick e sua turma se passa no Colégio Criando Asas, em Birigui. E é uma escola com dois tipos de turmas. A turma dos pequenininhos e dos maiores. A turma dos pequenininhos, eles aprendem vários conteúdos infantis, como os animais, florestas, entre outros assuntos. E a turma dos grandes já não é muito assim. A turma dos grandes já tem barraco, muita fofoca, muita briga e tem vários personagens. A gente veio aqui para se apresentar e deixar o recado para o pessoal assistir a série, que está incrível. E pessoal, não percam, passa toda sexta-feira às 19h10 no SBT Interior. Domingo tem o tradicional show de prêmios e os valores somados chegam a R$ 54 mil. Mas a galera estava louca para acompanhar, era o show da dupla Ícaro e Gilmar. Eles também estavam ansiosos para mostrar um pouco do trabalho novo para todo o público. A gente mistura tudo no show. A gente tem uma parte que a gente canta rock, uma parte que a gente faz o Sextou Bebê. São as modas, né? A galera, muitas das pessoas aí hoje que não conheciam o nosso trabalho, passaram a conhecer depois da gravação do nosso Sextou Bebê. Só moda linda, então a gente está feliz demais. Vamos curtir, né? Vamos curtir. Hoje quem se apresenta a partir das 11h da noite é a dupla George, Henrique e Rodrigo e o grupo Boteco dos Cinco. Amanhã, a partir do meio-dia, tem almoço e show de prêmios. Lembrando que é proibida a entrada de bebidas, garrafas pet, de vidro e outros materiais cortantes, além de cooler, caixas e bolsas térmicas.